Lucas 13, versículo 6, diz assim Então Jesus contou esta parábola Um homem tinha uma figueira Plantada em sua vinha Figueira produz? Figo E a vinha produz? Uva Então tem um pé de figo Plantado no meio de uma plantação de? Está ligado, hein? Gostei Foi procurar fruto nela Na figueira E não achou nenhum Por isso disse ao que cuidava da vinha Já faz três anos Que venho procurar fruto nessa figueira E não acho Corte-a Porque deixá-la inutilizar a terra Respondeu o homem Senhor, deixa por mais um ano E eu cavarei ao redor dela E a adubarei Se der fruto no ano que vem Muito bem Se não Corte-a Senhor, fala no nosso coração Através dessa parábola de Jesus Em nome de Jesus Amém Podem sentar Qual é a motivação Para Jesus Contar essa parábola? Se você ler o início do capítulo Você vai ver Que Pilatos Ele matou alguns galileus E agora os discípulos Estão achando Que essas pessoas Foram mortas Porque eles tinham pecado E quem apronta Tem mais é que pagar mesmo Que eles foram mortos Porque eles eram pecadores Logo Eles que estavam vivos Eles que não estavam passando Por aquela dificuldade Eles eram os bonzinhos Na cabeça deles Está rolando alguma coisa Mais ou menos assim E Jesus vai dizer E Jesus vai dizer para eles Com essa parábola Que nem tudo O que você recebe De ruim É porque você é pecador E nem tudo Que você deveria receber Por causa dos seus erros Você já recebeu Ele conta uma parábola Para mostrar Que todo mundo Precisa olhar Para si mesmo Jesus acaba citando também Uma situação Um acidente Que aconteceu Na torre de Siloé E algumas pessoas morreram Ele está dizendo Olha Não se julguem melhores Do que os outros Entendo que Enfermidades Terremotos Lutas Crises Devem levar Cada um de vocês Não a julgar os outros Por que estão passando por isso Mas deve levar vocês A refletir Porque você Está passando por isso Pense em você Para de olhar para os outros É o que Jesus Quer dizer aqui Eles estão querendo Mostrar Que eles não são Tão ruins Quanto aqueles Que passaram Por um acidente Por uma tragédia E Jesus está dizendo E Jesus está dizendo assim Ei Para de julgar os outros Olha para você Olha para a vida Que você tem E avalie o quão Frutífero você é Devemos olhar Para os desastres Da vida Como uma oportunidade Para o arrependimento Devemos olhar Para as tragédias Da vida Como uma oportunidade Para rever Quem a gente é O livro de Amós É muito interessante Porque Deus Permitiu Fome Seca Praga Doença Guerra Terremoto E aí O profeta Amós Vai dizer assim Contudo Não vos Convertestes A mim Diz o Senhor Prepara-te Ó Israel Para te encontrares Com o Senhor Teu Deus Amós vai dizendo Ó Nem dor Na vida De vocês Faz vocês Olharem Quem vocês são Faz vocês Se quebrantarem Faz vocês Se arrependerem Nem sofrimento Nem luta Nossa Que coração duro Vocês têm E aí vem o alerta Do profeta Amós Ele diz assim Prepara-te Para te encontrares Com teu Deus Não tem uma pessoa aqui Que não vai ter Que prestar contas Do que fez Da sua vida Quando Deus Colocou você Nesse mundo Deus colocou Com um projeto Deus colocou Com planos Deus te fez Para ser um vencedor Pastor Um vencedor Nasci na família Mais pobre Do bairro Mais pobre Do estado Mais pobre Do país Mais pobre Do mundo Não conheci Meu pai Minha mãe Me abandonou E eu nasci Para ser um vencedor Ei Entenda uma coisa Deus pega A pior miséria A pior luta A história Mais triste Da sua vida E transforma Na força Mais poderosa Da sua vida Para uma conquista Quando você Vê aqueles Japonesinhos Que estão Aqui no Brasil Os caras Com cento e tantos anos Cento e um anos Dia desse Estava entrevistando Um deles E eles Vieram para cá Na época Da guerra Passaram Dificuldade Luta Perderam Familiares Seus familiares Foram Explodidos Por uma bomba Atômica Vai olhar Vai olhar A história Desse povo Vai olhar Como é que foi Que eles chegaram Aqui Mas eles Não decidiram Morrer Estão lá Com cento e um Anos Cento e dois Anos Eu vi Aquela reportagem Falei assim As tragédias Da vida Não tiraram A vontade De viver As tragédias Da vida A perda Dos seus Entes queridos A perda Da sua história Dos seus documentos As suas fotos A perda Do seu Do seu legado Não fez deles Pessoas que desistiram De viver E estão vivendo Até hoje Em outro país Em outra cultura Em outra realidade Esta parábola Nos ensina Muita coisa Gente O que que ela nos ensina Primeira coisa Ela nos ensina Que Oportunidade Requer Compromisso Toda oportunidade Que Deus Te dá Envolve Um compromisso Seu Toda vez Que um atacante De futebol Ele está Em campo E ele é Centro avante Centro avante Está ali para fazer Gols Aí alguém Pega Uma bola Dribla Rola Para ele A bola O gol Está aqui O goleiro Já caiu Ele está Sozinho A bola A bola Vem para ele Ele Para fora Querido Querido Ah a pessoa Vai entender Não vai não Ah a pessoa Vai perdoar Não vai não Ah a pessoa Não vai xingar Vai A pessoa Não vai lembrar Da mãe dele Vai Ah mas É Não O clube Vai dar Outra segunda chance Vai não Vai não Começar a perder gol Desse jeito Ele vai para o banco Depois ele não vai Nem para o banco Do banco E na hora De renovar o contrato Se for renovar Vamos falar Você ganha quanto Ah eu ganhei 100 mil Olha a gente tem 10 mil Quer Não Então vai para o quinto Dos infernos Vai perder gol Assim lá longe Ele está lá Com o compromisso Fazer gol Ele não é obrigado A fazer um gol Impossível Mas o gol fácil Ele tem que fazer É responsabilidade dele Ele não tem segunda chance Ah eu sou médico Hoje eu não estou muito bem Era para operar o coração Esqueci Cortei o rim Era transplante Eu peguei um coração Coloquei no lugar do rim Ficou até bonito Irmão Ele está ali para uma missão Ele tem que cumprir a sua missão Você tem uma missão No mundo E ela Exige você compromisso Dá uma olhada na figueira Versículo 6 Então contou a parábola Um homem tinha uma figueira Plantada em sua vinha Olha aqui Ela foi plantada A figueira foi plantada Ela não estava ali por acaso Ah O passarinho pegou a semente No bico Trouxe E nasceu a figueira Não Ela foi plantada Ela foi colocada Você foi colocado Você foi plantado Você não é obra do acaso O espermatozoide estava voando por aí Ah vou virar o fulano Não Deus tinha um plano Deus estava na sua fecundação Deus te viu ainda em forma E o Salmo 139 diz Deus viu quando você não era nada Você era uma massinha Que ficava nadando Por dentro do vento da sua mãe E Deus olhava para você E tinha um plano É o que diz a Bíblia A figueira foi plantada Você foi plantado Mas olha só Diz que a figueira Foi plantada Em sua vinha A figueira estava em lugar de destaque Só tinha vinha No meio da vinha Uma árvore se destacava Uma figueira Ela estava no meio da vinha Deus também nos deu lugar de honra A Bíblia diz que nós somos cabeça Nós não somos cauda A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus A Bíblia diz que nós somos herdeiros A Bíblia diz que nós somos a geração eleita O povo adquirido A nação santa Ei Aponta para vocês assim Eu sou algo muito importante para Deus Você? Ah não Eu sou mais um Deus escolheu o pastor Deus escolheu o missionário Deus escolheu aquele cantor Deus escolheu aquele empresário Para fazer a obra dele E eu sou o Zé Ruela Olha aqui Ninguém nasceu Para não cumprir uma missão relevante Nas mãos de Deus A mulher mais simples do mundo Iletrada Inculta Que passou por moléstias Que o marido abandonou com três filhos Ela teve que lavar roupa para fora E ela não teve condição De participar nem da vida dos filhos direito De tanto que ela trabalhava Essa mulher Ela vai ser usada por Deus Na vida de alguém Ela pode ser a mulher que vai discipular A mãe do futuro pastor Da igreja de cem mil membros do Rio de Janeiro Ela pode levar para Jesus Uma amiga Que é mãe de um menino Que o pai abandonou Que o pai é um bandido Que o pai não tem nem aí para o menino E aquele menino Agora vai conhecer Jesus E vai ver essa mulher batalhadora Simples Que fala A gente fomos e nós vai Que fala tudo errado Mas ela tem temor a Deus E aquele menino Convivendo com essa mulher Que trabalha o dia inteiro ali Lavando roupa no tanque Que nem uma máquina ela tem ainda Esse menino vai ver a glória de Deus Na vida dessa mulher E essa mulher vai impactar Cem mil pessoas Através Das roupas que ela lava no tanque E da fé que ele aguarda no coração Ninguém aqui É desprezível para Deus A vinha foi plantada Mas A figueira foi plantada No meio da vinha Para ter Destaque Agora olha isso A figueira Estava em solo fértil Por quê? Porque dá uma olhada No versículo 6 Diz assim Foi procurar fruto nela E não achou nenhum Ora Ele foi procurar fruto da figueira Não tinha nada Mas ele não reclamou da vinha Ou seja A vinha estava produzindo Ele reclamou da figueira A figueira não está produzindo Mas a vinha inteira Ele não reclamou A vinha estava dando fruto Ele mandou cortar a figueira Ele não mandou cortar a vinha Então o problema não era da terra O problema não era da terra A terra era fértil A terra era boa O problema era da figueira Ah pastor Eu não dou fruto Porque a minha vida não é terra fértil Ei Temos tudo da parte de Deus Para produzir fruto Temos tudo o que precisamos Para dar muito fruto Nós fomos plantados Junto aos ribeiros de águas do Senhor Nós fomos plantados em Cristo A Bíblia diz Que o Senhor já nos concedeu Tudo aquilo que precisamos Para realizar algo inacreditável Exponencial Incrível Deus já te deu Tudo o que você precisa No mundo espiritual Você já tem tudo Para realizar uma grande coisa Para Deus Pastor Se eu falar desse jeito O Senhor deve estar falando Para um grupo de pastores De grandes igrejas E tal, tal, não Eu estou falando para crente Estou falando para quem se converteu Para quem aceitou Cristo Se você aceitou Cristo Deus quer te usar Para uma grande missão Eu não sei qual é essa missão Eu não sei como é que ela começa Como é que ela termina Eu não sei quem vai te ajudar E quem vai te atrapalhar Eu não sei quanto tempo Você vai precisar Para cumprir essa missão Eu só sei se você for Uma mulher de oração Um homem de oração Alguém determinado Alguém apaixonado por Deus Deus vai revelar Aonde teus frutos estão E você vai dispensá-los Diante do mundo A terra é fértil Deus te deu tudo Para você brilhar Não duvide disso Nós temos templo Nós temos internet Nós temos conforto Nós temos música boa Nós temos mensagem Nós temos tudo Para brilhar Ah pastor Eu sou novo na igreja Não sei quase nada de Bíblia Não sabe Porque é preguiçoso Como assim pastor? Eu cheguei na igreja Tem só um ano Um ano? Se você ler Um artigo por dia Na internet Um artigo da Bíblia Por dia na internet Você fez um seminário Um seminário Pastor Só está jogando pesado Não, não estou não Com a internet Você ouve O pregador que você quiser O autor que você quiser Quem é o autor Que você gosta aí? Ah eu gosto muito Dos livros do John Stott Vai na internet Você vai achar Relato John Stott Estudo John Stott Vai encontrar Tese de mestrado Sobre John Stott Ah não Eu gosto muito Do Rick Warren Ah você quer o Rick Warren Você vai na internet Você vai achar Livro do Rick Warren Já digitalizado Você vai achar Um monte de coisa Já liberado Tudo lá na internet Lá Que foi doado Pelo grupo do Rick Warren Você vai encontrar Pregação do Rick Warren Já com tradução Em português O que que você quer Você quer crescer Vai à luta Não bote desculpas Meus amados Uma quarta coisa Que me chama a atenção É que a figueira Teve tempo para amadurecer Ela teve tempo Dá uma olhada no versículo 7 Diz assim Por isso disse Ao que cuidava da vinha Já faz três anos Que vem procurar fruto Nessa figueira E não acho Ela teve tempo Essa figueira Depois de adulta O dono vai três anos Consecutivo lá Não encontra nada Há quanto tempo Você está na igreja Deus está procurando Todo ano fruto Na tua vida O que que ele achou Quantas pessoas Estão aqui na igreja Porque você Frutificou na vida dele Porque você deu testemunho Porque você demonstrou amor Porque você visitou Porque você cuidou Porque você arrancou o carrapato Porque você suportou O mau gênio da pessoa Porque você suportou O O O A agressividade da pessoa A rebeldia da pessoa Quantas pessoas Você foi à luta Deu o seu melhor E trouxe para Jesus Quantos frutos você tem Quantas pessoas Você ajudou Quantas pessoas Você tirou De uma situação Talvez de calamidade Quantos filhos De empregado seu Que estão passando dificuldade Você deu um caderno De repente Um caderno Você tem uma empregada Na sua casa Um caderno Para ajudar na escola Da criança Um caderno Um caderno Uma caneta Uma lapiseira Uma borracha Para você isso Não é a pizza Que você vai comer Hoje à noite Você tem uma Pessoa que trabalha Na sua casa Uma empregada Você tem um porteiro No prédio Você já deu Uma bíblia Para ele Ah pastor Ele já é servo Do Senhor Amém Aquele moço Que faz A limpeza Da caixa d'água A limpeza Da piscina Na sua casa Aquele que faz O que você Semeou Na vida Dessa pessoa Que há cinco anos Presta serviço Para você Ei Você não está no mundo Para ganhar dinheiro Pagar conta E morrer Você está no mundo Para frutificar Você é a mão De Deus Na terra Você é a boca De Deus Na terra Você é o coração De Deus Pulsando na terra Você é a glória De Deus Na terra Você precisa entender isso Meus amados irmãos A figueira Três anos Quero um fruto Nada Põe um figuinho Figa gostou demais Docinho Cadê um figo Nem Nem amargo Quanto mais doce Nem um fruto Três anos Teve tempo Ei Tem gente que chegou na igreja Um dia desse E está frutificando Tem gente que começou A servir a Deus Um dia desse E está dando fruto Está fazendo coisa linda E você Será que você Enquanto eu estou pregando aqui Você está olhando Para a porcaria da internet Será que você está agora Respondendo no WhatsApp E aí Vai na praia hoje À tarde Que prancha Que tu vai levar Será que você está aqui E não está Eu espero que não esteja acontecendo Com ninguém Não estou vendo ninguém Fazendo isso aqui Eu estou falando Em termos gerais Irmãos Nós somos abençoados Por Deus E quando nós damos frutos Para Deus A gente se torna mais forte Em Deus Porque a gente se une No que Deus está fazendo Um exemplo prático Se eu jogasse No Real Madrid Deixa eu te falar Até eu jogava bem Mas só tem craque Olha para um lado Cristiano Ronaldo Olha para o outro Marcelo Olha para o outro Não sei o que Só fera Se eu pegar a bola E tocar por lá Está bom Peguei e toquei Rapidinho para não errar Matei e toquei Só 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 Aí Campeão da Liga dos Campeões Josué Avalando Aí alguém fala assim Ele não joga nada Mas não joga nada Mas não joga nada Como que não joga nada Ele é campeão Só que ele joga com dez Mágicos da bola Quando você se une Com quem está fazendo Alguma coisa grandiosa Com quem tem talento Você cresce Você avança Você vai mais longe Você tem que se unir Com quem produz E quem produz bonito Ah não Eu estou aqui na igreja Mas eu Só sinto aqui na igreja É do lado de um cara Que reclama de tudo O reclamador Ele critica tudo O pastor já está criticando O senhor agora Nesse momento Então você está dentro da igreja E andando com o falido Não Turbina ele Fala Irmão Pode criticar E vamos Vamos trabalhar para Jesus Pode falar bobagem Vamos amar mais Vamos cuidar mais Eu espero que não tenha Ninguém aqui que merece ouvir isso Mas eu estou falando Para você contar para alguém Que merece Vamos produzir Vamos parar de olhar É muito fácil criticar Só é criticado Pelo que faz Quem faz Pastor Eu nunca errei nisso Claro Tu nunca tentou fazer Quem nunca tentou Nunca vai errar Meu filho Você precisa Colocar Na sua cabeça Que você já teve tempo De amadurecer Agora olha Uma coisa interessante Versículo 7 Diz que Deus Espera fruto Da árvore Que ele planta E aí eu volto Ao tema Que eu coloquei Oportunidade Requer compromisso Versículo 7 A gente vai ler o que? Olha isso aqui Meu irmão Olha isso Por isso disse É o que cuidava da vinha Já faz três anos Que vem procurar fruto Nessa figueira E não acho Corte-a Chega Chega Teve muita chance Corta Deus procura fruto E não folha Tem muita gente Que é folha Olha Quanta folha Nossa Folha beça Olha As folhas estão verdinhas Bonita E aí Tem manga? Não Tem goiaba? Não Tem figo? Não E laranja Não Mas o pé está bonito Está cheio de folha Tem muita gente Que está na igreja Cheia de folha Canta bonito Recita versículo Manda pelo WhatsApp Todo dia O inferno Qualquer coisa que vê Manda Manda 20 vezes por dia E tufe 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 50 coisas por dia Ele está o dia inteiro Disponível Muita folha Cadê o fruto? Cadê o fruto Onde você mora? Cadê o fruto Onde você trabalha? Cadê o fruto Onde você estuda? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Onde estão as vidas Transformadas? Onde estão as pessoas Apaixonadas por Deus? Onde está uma fé Alicerçada em Deus Porque convive com você? Onde está o O drogado Que deixou a droga? Onde está o marido Que voltou para casa? Onde está o filho Que se converteu? Onde está a mãe Que saiu da depressão? Onde está A oração Que curou Uma pessoa Com câncer terminal? Onde está o fruto Da tua vida? É isso que você tem Que responder Quando você chegar Diante de Deus Para a prestação De contas Da tua vida Porque um dia Todos nós passaremos Pelo julgamento Final do Senhor A Bíblia diz Que ninguém Vai ser julgado Pelas folhas Deus não vai perguntar Se você tinha A aparência bonita Deus vai perguntar O que você produziu Ah meus amados Meus queridos irmãos Deus espera frutos E não folhas Ele quer Ele tem o direito De esperar fruto Por ele Porque ele nos plantou E ele mandou Seu filho ao mundo Ele mandou Jesus Morrer em seu lugar Ele te amou primeiro Ele te deu condições De estar aqui hoje Por mais que a sua vida Tenha sido uma vida Difícil de luta Ei Olha onde você está Você está dentro Da casa de Deus Ouvindo a palavra de Deus Você é um privilegiado Há países Que se eu pregar O que eu estou pregando Aqui agora Eu sou morto Há países Que você não pode Juntar assim A mais de 3 mil pessoas Para ouvir a palavra de Deus Em hipótese alguma Se você fizer isso Você é morto Você é um privilegiado Você poderia estar Em um monte de lugares Você está aqui Ouvindo uma palavra Que vai fazer você frutificar Em tudo que envolve A sua vida Mas tem uma segunda questão Que a gente vê aqui Primeira oportunidade Requer compromisso Tudo que Deus te deu Deus quer o seu compromisso Com o que Ele te deu Segundo O desperdício De oportunidades É muito perigoso É muito perigoso Olha o que diz O versículo 7 O versículo 7 Vai dizer Por isso disse Eu que cuidava da vinha Já faz 3 anos Que vem procurar fruto Na figueira Não acho Corte-a Porque deixá-la Inutilizar a terra Olha como Deus Vê uma vida Estéreo A figueira Só estava tirando Força e substância Da terra E não produzia Nada em troca Quando você está No meio do povo de Deus E você não produz Você só suga Você suga alguém Para te ajudar Você suga alguém Para orar com você Suga alguém Para te visitar Suga alguém Para te apoiar Suga alguém Não sei o que lá Você vai Isso é normal Isso é da Bíblia Está joia Você tem esse direito O problema É que você Recebe 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 E não produz E aí Você passa a ser Um peso E não passa a ser Uma produtividade Do reino Muitas pessoas Falam assim Eu me afastei Da igreja Eu fiquei um mês Sem minha igreja E ninguém me ligou A pergunta que eu faço É Você está em célula Não Então você está aqui E não cria raiz Por quê? Porque você não obedece A orientação do pastor De que todos devem Estar em célula Para terem comunhão Porque eu não consigo Saber daqui Todo mundo que vem Na igreja hoje Mas se você está na célula E você não aparece na célula Aquele grupo de dez pessoas Conseguem perceber E é muito provável Que um dos dez Ligue para você Para dizer Cadê você? Eu vim aqui só para te ver E pode ser que mais de um Faça isso Mas pode ser também Que alguém fale Pode acontecer Nós somos humanos Nós somos frágeis Nós somos gente Mas um líder de célula Bem treinado Um líder de célula Comprometido Quando alguém Falta na célula Ele vai ligar Ele vai ligar Um líder de célula Comprometido Ele vai ligar Ele vai falar Oh querido Você faz tanta falta Para a gente Ah, mas eu não faço falta não Porque eu sou meio polêmico Eu sou meio esquisito Eu critico tudo E na hora do lanche E na hora do lanche Eu como na frente Todo mundo E se é gostoso Eu já como três pedaços Rapidinho Eu não deixo para os outros É querido Você tem uns negócios Esquisitos mesmo Mas Deus te trouxe Para a minha célula E Deus me trouxe A sua vida Para eu cuidar De você E esse líder de célula Não desiste das pessoas Por causa das suas mazelas Não desiste das pessoas Por causa das suas fragilidades Ele sabe Que Ele é a esperança Que essas pessoas têm Meus amados irmãos Meus queridos Pensem nisso Em nome de Jesus Pensem em nome de Jesus Como é importante A gente ser produtivo Quando a gente é inoperante A gente dá trabalho Quem não trabalha Dá trabalho Pastor, como assim? Pessoa que não faz nada Para Deus Que não fala de Jesus Ele está no trabalho dele Ele não fala de Jesus Para ninguém Então ele não se sente Muito comprometido Porque ele não falou Para ninguém Que ele é crente Ele não falou Para ninguém Que ele é um servo de Deus Então ele está ali E ele começa Daqui a pouco A dar mal O testemunho Mas tem alguém ali Que sabe que ele é da igreja E aí a pessoa Que está ali E sabe que ele é da igreja Aquela pessoa fala assim Aí ó Depois fala Que o mundo está perdido Aí ó Fala que é da igreja Aí ó Aí ó Que zerrou ela Aí ó Então ele Ao invés de produzir Ele vira obstáculo A menina diz Eu sou crente em Jesus Mas a vida dela é podre Passa na mão de todo mundo Tomou três porres Mês passado Alguém fala assim Ué Você é crente? É Eu sou crente Mas eu estou meio afastado Estou meio fraca Mas agora no Revolution Eu vou voltar Em nome de Jesus Amém? Meus amados Nós precisamos entender Que o desperdício É oportunidade É perigoso demais Porque a gente começa A atrapalhar Ao invés de ajudar A improdutividade É uma negação Da fé que declaramos Por que que eu sou cristão? Por que que eu venho à igreja? O que Deus espera de mim? Quando eu não dou fruto Eu ocupo lugar inutilmente Quando a figueira não tem fruto Ela mente Porque tem folha Sinal de fruto Quando a figueira não tem fruto Ela frustra o dono Que a fez Para dar fruto Quando a figueira não tem fruto As pessoas passam fome Perto dela Querido Está cheio de gente Fome E você é a figueira Está cheio de gente Precisando de Deus Precisando descobrir Não um Deus de gogó De garganta Um Deus que todo mundo Fala dele Não Eu tenho muito temor a Deus Mas vive como se não tivesse Vive fora da escritura sagrada Ei Deus deu um manual de vida Nós temos no Brasil Uma constituição federal Que as vezes o supremo Passa por cima dele Que infelizmente Não tem sido respeitada A carta magna do país Mas meus irmãos Nós temos uma constituição divina Celestial E aqui você não pode culpar Supremo E nem tribunal de justiça E nem deputado E nem senador E nem ninguém Aqui é o seguinte A carta de Deus Está na tua mão Se você não quiser obedecer Não culpe ninguém Passou o meu obedeço Porque os tempos mudaram As coisas mudaram Deixa eu te falar uma coisa Mudou e para pior Mudou e para pior As coisas não mudaram para melhor não Dá uma olhada no que aconteceu Com a família no mundo Dá uma olhada no quanto Que a droga invadiu o mundo Dá uma olhada na corrupção A corrupção agora Lá no Congresso Nacional Os caras estão fazendo um monte De coisa de lei lá Sabe para quê? Para acabar com a Lava Jato Eles estão fazendo um monte De coisa lá Para poder acabar Com pouco O pouco que foi feito Contra a corrupção Nesse Brasil Pouco Eles estão fazendo agora Um monte de coisa Que desarticula Acaba com tudo Eles querem aprovar isso Antes do ano que vem Porque muitos deles Podem não ter O seu mandato renovado E aí eles saem Daquele fórum privilegiado Lá no Supremo Que ninguém é julgado Ninguém foi julgado até agora E eles caem na justiça comum Aí pode pegar Um juiz decente Que vai condená-lo Meus amados irmãos A construção do mundo falha Os organismos do mundo falham Mas a palavra de Deus Nunca falha É você que tem o direito Agora de viver Pela lei de Deus Você vai ser muito feliz Queridos A improdutividade É uma negação de Deus A esterilidade Contínua Requer uma ação radical De Deus Deus fala Eu vou cortar Em João 15 Versículo 2 Nós vemos Todo o ramo Que estando em mim Não der fruto Ele o corta Deus não vai contar Com quem ele dá nutriente Ele dá seiva Ele dá terra fértil Ele dá bênção Ele dá comida Ele dá o trabalho Ele dá estudo Ele dá o louvor Ele dá as amizades Ele dá tudo E você decide não produzir Em terceiro lugar Eu quero dizer Que Você ainda pode Frutificar Onde fracassou Boa notícia Quando a gente vai ler Um pouquinho para frente No versículo 8 A gente lê assim Respondeu o homem Senhor Deixe-a por mais um ano E eu cavarei ao redor dela E a adubarei Se der fruto no ano que vem Muito bem Se não Corte-a O Senhor te dá a chance De produzir Onde você não produziu O Senhor está te dando a chance De você melhorar A sua forma de ser Na sua casa Com a sua mulher Com o seu filho em casa Com o seu pai Com a sua mãe No seu testemunho Do seu trabalho E eu queria pedir Para aquele cantinho lá Para ninguém olhar para trás Olhar para frente aqui Por favor Pessoal da direita aí Por favor Pede para olhar para frente aqui Por favor Nós temos que frutificar Nós temos que avançar E onde a gente falhou A gente pode dar a volta Por cima Porque Deus é misericordioso Sabe um problema? É que o diabo fala para você assim Quando você teve todas as chances Você não fez bem feito Agora você vai querer fazer? Quando você era mais jovem Tinha mais dinheiro Estava tudo organizado Sua vida estava assim Assim assado E você não tinha os problemas Que você tem hoje Você não fez Vai querer fazer agora? Vou fazer agora Mas você é crente Servo do Senhor Desde os 10 anos de idade E você está com 50 E você nunca foi produtivo Agora você vai querer fazer? Eu vou fazer agora Em 5 anos O que eu não fiz em 50 Porque meu Deus É Deus de oportunidade Eu vou Eu vou fazer para Deus Algo inédito Incrível Eu soube de um homem Que ele foi diagnosticado Com câncer Ele já tinha um problema Também Renal E algumas outras coisas E teve um câncer Sabe o que ele fez? Ele já era aposentado Vendeu tudo dele Foi morar lá na Ilha da Madeira Chegou lá e falou assim Vou viver meus últimos dias de vida Como missionário Fiz nada para Deus Membro de igreja Encardido Crente meio raimundo Pé na igreja Pé no mundo Então agora eu vou viver para Deus Eu vou viver para Deus Sabe o que ele fez? Foi para lá Com câncer Com problema renal Foi morar lá Um lugar Que para passar de uma casa para outra É tudo por pontezinha de madeira Amarrada por corda Chegou lá Começou a evangelizar Fundou uma igreja Fundou um seminário Ganhou um monte de gente para Jesus Na cidade de Afuá Coisa tremenda Lá na Ilha da Madeira Tem um homem lá Ele tem dificuldade de caminhar Eu quero trazer ele aqui na igreja Ele caminha com dificuldade Ele tem um problema muito sério Na sua locomoção Já ganhou milhares de pessoas lá para Jesus Está no cantão daquele lá Ganhando milhares para Jesus Fazendo algo tremendo Exponencial São pessoas São pessoas Que quando partem desse mundo Deixam um legado O que você vai deixar para os seus filhos? Ah pastor Dois apartamentos Ah pastor Vou deixar Um carro Ah pastor Vou deixar Nossa pastor Vou deixar Cem milhões na conta Ei Deixe para os seus filhos Um exemplo de Dedicação a Deus Seu filho pode não querer Seguir o seu exemplo Mas nunca vai poder dizer Que você não deu o exemplo Deixe um exemplo De busca a Deus De entrega para Deus Deixe para a sociedade Um legado De comprometimento com Deus O perdão de Deus É incrível Lembra de Moisés? Moisés matou um egípcio Um dia Deus foi lá Chamou O Moisés falou Meu povo está lá sofrendo no Egito Eu quero que você vá Não manda outro Eu não sei nem falar É você Você lembra de Davi? Ele tirou a mulher de Urias Betseba Teve um filho com ela Esse filho morreu Ele adulterou Mandou matar o marido dela Mas ele se arrepende Ele tem outro filho Quem foi esse filho? Salomão O homem mais sábio Que pisou na terra No Velho Testamento Todo Lembra de Tamar? Tamar era a nora De Judá Tamar Ela Era casada com Er O Er morreu Ela casou com o irmão mais novo Onã O Onã Morreu Ela queria ter um filho Ela tinha que casar agora com o terceiro filho Do Judá Que era o Celar O Judá Enganou ela E não deixou ela casar com o Celar Os meninos que eram ruins Mas o Judá Achava Que a Tamar Que era uma orubolina Uma viúva negra Ela que estava matando os filhos dele E não era Um dia Ela se vestiu de prostituta Quando o Judá passou Ele se deitou com ela E ela ficou grávida E ela teve um filho da descendência dele Não dos filhos Mas dele Ela enganou ele Ela falou Eu vou ter um filho de qualquer preço Ela pecou Ela errou Mas ela se arrependeu Judá se arrependeu Sabe o que aconteceu? Eles tiveram um filho Chamado Pérez Sabe onde que ele está? Lê Mateus capítulo 1 Versículo 3 Você vai ver que ele está Na genealogia de Jesus E quando fala da genealogia de Jesus Cita lá Pérez filho de Tamar Esse é o Deus que a gente conhece É um Deus, pastor Caio De recomeços É um Deus, Sandro De reconfigurações É assim que esse Deus age Beto Esse Deus É um Deus de oportunidades Você sabia disso, Vinícius? Esse Deus É um Deus Que acredita na gente Mesmo quando a gente jogou fora As oportunidades mais poderosas Que ele já nos deu É assim que Deus faz Ele está dizendo hoje aqui Ei, vai ser frutífero ou não vai? Eu não desisti de você Porque você fracassou Aonde eu te dei a chance Eu não desisti de você Eu quero mudar muitas vidas Através da sua vida Aí o camarada falou assim Olha só Não corta agora não Eu vou cortar a terra ao redor Eu vou adubar a terra E eu tenho certeza que agora vai dar fruto Aí o dono da terra disse assim Então tá bom Você vai adubar Você vai regar Ele tem mais um ano Mas se não der fruto Aí eu vou cortar Sabe o que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje? Está escavando ao redor Para chegar na raiz da sua vida Aí O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Está dizendo assim Ei Se você quiser Se você me buscar Eu vou adubar Na tua raiz E quando eu adubar na tua raiz A tua raiz Vai ter nutriente E a tua raiz vai ficar forte E a tua raiz Vai ficar presa no chão E ela vai sugar E ela vai sugar a seiva da terra E ela vai sugar A água da terra E essa seiva vai subir pelo caule Vai passar pelos galhos Vai atingir as folhas Vai produzir as flores Vai gerar os frutos Ah meus amados irmãos A última coisa que eu quero afirmar É que a oportunidade de frutificar Tem prazo de validade Deus está te dando tudo Para você ser frutífero E viver na presença dele Apesar das lutas que você vive A Bíblia nunca disse Que Deus ia abençoar você E que você ia trabalhar com folga Com tranquilidade Sem nenhuma luta na sua vida A Bíblia nunca disse isso O apóstolo Paulo Servia a Deus Ele tinha o que? Um espinho na carne Eu sei o que é um espinho na carne O apóstolo Paulo servia a Deus E quando ele falava para Deus Deus, tira o meu espinho na carne Deus falava assim A minha graça te basta O espinho na carne de Paulo Não é porque Paulo era pecador não É porque ele era tão servo de Deus Que o diabo achou uma brecha Para botar um espinho na carne dele E Deus permitiu Para que Paulo não se envaidecesse Para que Paulo temesse mais a Deus Para que Paulo se apaixonasse mais por Deus E Paulo entendeu o recado E Paulo não abraçou o mundo E Paulo não desistiu do ministério E Paulo foi em frente Apesar do espinho na carne E doía Ele diz que o espinho na carne É como que o enviado de Satanás É enviado para ali esbofetear Eu não sei qual é o espinho na carne Eu não sei qual é a tua dor Eu não sei qual é a tua luta Eu só queria que você confiasse Que uma pessoa frutífera com Deus Também vai ver sobre as suas vidas Os frutos de Deus Uma pessoa que acredita que Deus é prioridade Que Deus é a majestade Que Deus é o soberano Que Deus é o Pai E é chegado Vai ver a mão desse Deus Sobre a sua vida Deus sempre manda um recado Antes de cortar Uma vida Deus sempre manda um recado Antes de disciplinar um povo Lembra do dilúvio? Mandou Noé Lembra de Sodoma e Gomorra? Avisou Aló Lembra de Nínive? Mandou Jonas E agora Ele está anunciando A sua segunda vinda Jesus Cristo vai voltar ao mundo Para arrebatar a sua igreja E a igreja Será Mandada para o céu Para a eternidade com Deus Viveremos a eternidade com Ele Você não acaba aqui Você tem uma alma Quem fala comigo Não é esse olho Essa boca Esse nariz Não é essa verruga Na ponta do nariz Não é esse cílio Não é esse bigode Não é essa barba Quem fala comigo É o teu espírito Aí dentro de você Tem algo Que vai ou para o céu Ou para o inferno Ou para a vida eterna Ou para a morte eterna E a Bíblia diz Que Deus Vai mandar Jesus ao mundo novamente Ele veio a primeira vez A história prova isso Se tem uma coisa Que ninguém questiona É a existência De um homem Chamado Jesus Nazaré Que andou pela Palestina Que operava milagres Que deixou ensinos Que até hoje Os maiores estudiosos E filósofos Não conseguem compreender Como essa sabedoria Pode estar na cabeça De um homem Um dos maiores escritores Do mundo Augusto Cury Ele era ateu E Augusto Cury Ele quis Ler sobre Jesus Para poder mostrar Que Jesus era mais um Que Mahatma Gandhi Foi maior que ele Que Martin Luther King Foi maior que ele Que qualquer outro pensador Foi maior do que ele E aí Augusto Cury Leu Mateus, Marcos, Lucas e João Os quatro evangelhos Que contam a história de Jesus Os milagres de Jesus Os ensinos de Jesus E aquele homem ateu Lendo com dedicação Os quatro evangelhos Para poder contrariar Jesus No meio do texto Aquele homem inteligente Psiquiatra, psicólogo Coach internacional Um homem estudioso Um especialista Um cientista Ele fala assim Ei Homem não consegue escrever Esse negócio não Homem não consegue pensar Esse negócio aqui não E ele se rende A Jesus Cristo E o recebe Como Senhor e Salvador Da sua vida O maior escritor Do Brasil O palestrante Mais caro Do Brasil É um servo Do Deus vivo Que se converteu Não por boca de homem Mas pela manifestação Do Espírito Santo Enquanto lia a palavra Santa Do Espírito Santo De Deus Ei Curve a sua cabeça Nesse momento Eu quero te perguntar Se você vai ser cortado Pelo machado Ou se você vai Subir ao céu Com seus frutos Eu quero te perguntar Se você hoje Decide ser Ser frutífero Você tem tudo Para frutificar Deus te ama demais Por isso Trouxe aqui Nessa manhã Você não quer agora Entregar a sua vida A Jesus E você que já entregou A sua vida a Jesus Você não quer tomar Uma postura Em relação a igreja Em relação a fé Em relação a Deus Ainda não é uma da tarde Queria que ninguém Se movimentasse Eu queria que agora Você No seu coração Tomasse uma decisão Se você ainda não começou Uma nova vida com Jesus Se você não entregou Sua vida por completo A Jesus Eu queria que Nesta manhã Você dissesse Jesus Entra na minha vida E muda a minha história Mas se você já Caminha com Jesus Mas você Não tem frutificado Você não tem sido Um fiel dizimista Você não tem Ajudado nos ministérios Da igreja Você não tem Sido um atuante Membro da célula Levando visitante Levando amigos Convidando Trazendo para a igreja Evangelizando Doando uma bíblia Mandando um apoio Fazendo uma visita No hospital Abraçando o enfermo Abraçando o enlutado Você não tem sido Presença de Deus Ei Hoje Deus te chama Não para ser mais um Mas para ser O homem de Deus A mulher de Deus Mas vamos ao primeiro apelo Quem gostaria de hoje Começar uma nova vida Com Jesus Você reconhece Que não tem andado com Ele Você quer pedir perdão Dos seus pecados agora E começar um novo tempo Com Jesus Aonde você está Ninguém precisa Ouvir Se hoje você quer Entregar a sua vida Seus planos Seus sonhos Nas mãos de Jesus Aonde você está Repita comigo A sua oração Diga assim Santo Deus Eu entendo Que eu não estou Vivendo com o Senhor Como deveria Eu quero pedir Perdão dos meus pecados Eu quero pedir Que Jesus Cristo Reine na minha vida Ah Senhor Aonde eu tenho falhado Eu preciso que o Senhor Me ajude Nas minhas dores Nos meus planos Nos meus sonhos Eu preciso que o Senhor Me abençoe Eu reconheço Que o Senhor É o Deus Todo poderoso E que Jesus Morreu por mim Numa cruz E que Sem Ele Eu não tenho salvação Então eu recebo Jesus como Senhor Da minha vida Porque Estando nele Eu estou contigo Ó Pai A partir de hoje Minha vida vai ser diferente Eu não sei como Mas o Senhor vai fazer Porque eu creio no Senhor Em nome de Jesus Amém